A gente manda nessa porra, pode perguntar Ser pirata é muito mais do que um nome ou lugar Nós não somos uma moda, somos uma legião Vagabundo é foda, mas não conhece A gente manda nessa porra, pode perguntar A gente manda nessa porra, pode perguntar A gente manda nessa porra, pode perguntar